Música Depois de passar por diversos municípios do Cariri Cearense, a comitiva Rumo 12, que defende a candidatura do presidenciável Ciro Gomes à presidência do Brasil, está aqui em Porteiras hoje, no momento, o seu irmão Cid Gomes, ex-governador do estado do Ceará, com um grande número de PDTistas, inclusive a comitiva municipal chefiada pelo ex-prefeito Manoel Novaes. Aqui com o ex-prefeito Manoel Novaes, que é também presidente municipal do partido do PDT em Porteiras. Manoel, boa noite mais uma vez, é um prazer falar com você. Como é que se deu essa articulação dessa caminhada de Cid até aqui em Porteiras, representando o presidenciável Ciro Gomes? Boa noite a todos. Gostaria de dizer a vocês que eles priorizaram o Cariri para as rotas. Essa definição é uma valorização ao Cariri, uma aproximação também, e foi uma luta dos nossos representantes do Cariri, incluindo o nosso querido e futuro deputado Guilherme Landim, que, muito alegre, ontem e hoje, os seus municípios, os municípios aliados à sua estrutura política, estão reunidos e posso dizer a vocês, me sinto muito feliz em o povo de Porteiras poder ouvir, poder estar junto com o Cid e dizer que é bem melhor que a gente possa nos aproximar de candidatos do nosso estado do Ceará, sendo assim, valorizando, do que em busca de um candidato que a gente não pode ou não tem oportunidade, muitas vezes, nem de dirigir uma palavra. Para nós é uma valorização receber na nossa cidade inúmeros deputados federais, inúmeros deputados estaduais, deputado federal como o Balmer, André Figueiredo e mais que vem, uma grande quantidade de vereadores de Fortaleza que querem se integrar também à nossa Câmara Municipal e aos nossos amigos vereadores. E, com isso, é exatamente esse entrelaçamento, não só de um partido, dos filhos de Porteiras, os filhos de Porteiras que, graças a Deus, são muito acolhedores, e sem nenhuma dúvida, nós vamos optar por essa caravana que aí está chegando. Essa região foi uma região que me acolheu muito bem, desde a primeira vez que eu andei aqui. E, logo nessa hora, o Manel foi uma das pessoas que me acolheu muito bem e simboliza o carinho que eu tenho por ele, é um símbolo da gratidão que eu tenho pelo município de Porteiras, que foi o município que me deu a maior maioria de todos os 184 municípios do Ceará. De maneira que o Ciro também, tendo esse privilégio, pode ter certeza, e eu vou pegar dele uma frase, se a gente morrer muito velho e até o último dia ainda estiver trabalhando e olhando e cuidando aqui por Porteiras, a gente ainda vai morrer devendo diante de tanta gratidão, diante de tanto sentimento de compromisso que eu tenho com vocês aqui. Então, Manel, Fábio, contem-vindo sempre, independente de qualquer coisa, de ter mandato ou não ter mandato, eu serei eternamente grato a Porteiras. Cid, começar no Cariri, começar em Porteiras, significa o que para o PDT e para Ciro Gomes? Toda essa visita, ela é marcada por algumas simbologias. Nós fizemos uma cidade que fica na Serra de São Pedro, que é Caririassu, para simbolicamente pedir a São Pedro que mande um bom inverno esse ano. E ele, graças a Deus, está atendendo, aí eu pedi, se Deus quiser, vamos ter um grande inverno. Nós fomos aos pés de Padre Cícero, lá no horto, em Juazeiro, para, inspirados na simbologia do que ele representa para o Nordeste e para o Brasil, fé e esperança. A gente só se indignar não vai dar conta de resolver os problemas. A gente tem que se indignar, tem que não se conformar com as coisas erradas, mas tem que ter fé e esperança de que essas coisas podem mudar. E o Padre Cícero é um símbolo disso, de fé e de esperança, e é um símbolo também da crença nordestina. E estamos aqui em Porteiras, porque Porteiras foi de todos os municípios cearenses, aquele que já deu na história a maior maioria, que talvez um candidato a governador já tenha tido na história. Seremos eternamente gratos à população de Porteiras, e viemos aqui pedir o seu apoio para mais lutas que teremos pela frente. Por enquanto, não é hora de falar em candidatura. Por enquanto, é pré-candidatura, é um projeto do PDT, e o Ciro é quem carrega a bandeira desse que é o projeto de fazer com que o governo federal, a presidência da República, seja um instrumento a serviço dos mais pobres, a serviço dos mais necessitados. Foi isso que o Lula fez lá atrás, e é isso que, se Deus quiser, o Ciro vai fazer a partir do ano que vem. Podemos cogitar também já uma sua pré-candidatura ao Senado, como se vem dizendo na mídia nacional? Bom, eu prefiro... Eu não vou dizer que sou, nem vou dizer que não sou. Tem dois projetos para mim que são mais importantes, e eu costumo hierarquizar, priorizar as coisas, colocar ali cada um no seu lugar. Para mim, o mais importante é o projeto nacional do PDT, que é encarnado na pré-candidatura do Ciro, e o projeto de reeleição do governador Camilo, que é aqui um filho da região do Cariri, que esteve aqui recentemente, é o que me consta, e anunciou a estrada que vai ligar a porteiras lá, a Jamacaru, e descendo chegar a Missão Velha. Portanto, encurta aí caminhos também, se alguém que precisar ir para o hospital regional, vai ter um caminho mais curto para chegar lá. Então, a reeleição do Camilo e o projeto nacional, com a candidatura do Ciro, são os dois projetos que já são grandes demais para absorver a minha atenção. Qualquer outra coisa será decidida no tempo certo, no tempo certo, e levando em conta o que é mais importante para esses dois projetos. Agora, vamos ter outros projetos, o Guilherme Landim, que é um jovem, um jovem identificado com essa região, já com competência demonstrada, e com a tradição de Wellington Landim, e outros tantos que vão estar conosco nessa luta. Obrigado. 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 Obrigado.